Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos fofocar, né gente, que vocês sabem que eu sou a rainha fofoqueira dos perfumes então sempre quando tem novidades eu venho correndo aqui contar pra vocês e tá tendo muito relançamento aí da Natura Perfumes voltando e hoje vamos falar de mais dois perfumes que estão voltando sim, gente, já falei sobre o Una Blush, tá? Que vai voltar agora no ciclo 19 o ciclo 19, gente, eu ainda não tenho a data específica, tá? Mas acredito que vai ser pro meio de novembro e também vamos ter o lançamento do frescor Andiroba, gente eu fiquei como? Enlouquecida e também no ciclo 19, sim, gente, temos mais perfumes voltando então vamos falar desse lindinho aqui, maravilhoso, que assim, é um dos meus preferidos da linha Essencial que é o Essencial Elixir então se vocês gostam aí do Essencial Elixir, ele está voltando aí no ciclo 19 ele vai vir como presente, tá, gente? Ele não vai vir separado então vai vir o perfume, tá? Vai vir um trio de sabonetes e uma sacola especial P o kit, gente, vai estar saindo de 292,40 por 179,90 a promoção da Natura lembrando que no dia de lançamento nós vamos ter o nosso cupom de mais 15% e comprando no Pix mais 5%, tá, gente? então vamos aproveitar essas promoções e também, gente, fora o feminino eu já deixei a fotinho aí do kitzinho, tá, dele e também vai voltar o masculino, tá, gente? o masculino, ele vai vir o kitzinho, também vou deixar aí vai vir o perfume, o Del Corporal, uma sacola especial P que vai estar saindo de 274 por 179,90 então, gente, se vocês gostam do Elixir, aproveitem porque eles vão voltar eu tô pensando aqui com meus botões, eu vou falir porque, ó, nós vamos ter o Una Blush pra comprar o Essencial Elixir vamos ter o Andiroba com mais outros, gente, que eu fiquei louca também, que eu quero ah, gente, tinha mais um item lá que eu tinha gostado e mais outro que também vai voltar, gente mais um perfume voltando nada mais, nada menos que o Luna Viva o Luna Viva vai ser exclusivo nesse ciclo, tá? o Essencial Elixir não fala nada que é exclusivo no ciclo talvez ele vai vir mais um kit de presente, aí acaba, tá? e ele vai vir com preço promocional, tá, gente? de 157,90 por 109,90 chupa essa manga, gente e esse perfume é maravilhoso não sei porque a Natura tirou ambos, né? tanto o Elixir quanto o Viva tirou de linha, gente é uma pena, muita tristeza e também vai vir ah, gente, eu peguei o hidratante errado ao invés de eu pegar o Luna Viva eu peguei o Luna Radiante, tá, gente? mas vai vir eu tenho o Luna Viva eu olhei assim, vi amarelo assim, já peguei correndo pra vir contando aqui pra vocês, tá? mas também vai vir o hidratante então eu vou deixar a fotinho dele aí, tá, gente? o hidratante vai estar saindo de R$75,90 por R$56,90 e lembrando que acima desses preços que eu tô passando vamos ter o nosso cupom de 15% e mais 5% no Pix, tá? vou deixar aqui abaixo o link e clicar nos cupons ativos do momento enquanto não chega o ciclo 19, gente vamos aproveitar que tá tendo muita promoção lá no meu espaço digital muita gente, mas é muita promoção tá, vocês podem entrar diretamente no link ou me cadastrar procurar construtora André Raia que é o nome do canal, tá, gente? que vocês me encontram então é isso aí, gente fofoca boa é fofoca compartilhada então já comentem aqui quais que vocês vão adquirir eu já vou adquirir o Viva eu já vou adquirir o Elixir já vou adquirir o Air Frescura Andiroba o Una Blush todos esses, gente já comentem qual vai ser o de vocês, tá bom? então é isso e o nosso cartão de crédito que lute, né, meu povo? então é isso aí um grande beijo no coração de todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, gente! tchau, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau!